Música Mariana Batinha 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 Eu estou feliz Sem saber Isso me deu a glória Do que eu fiz Foi ver Será que ele mora Não tem valor Não tem valor Não tem delicade Não tem grande amor Que eu não passei Só bem Não tem saudade Não tem condição Não tem saudade 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 Eu aprendi Não tem saudade Não tem saudade Não tem saudade Não tem saudade Eu aprendi Não tem saudade Com a doença Não tem saudade Per grav士 Não tem saudade Amigo mais Tchau!